Eu queria ressaltar isso, porque a gente faz um confronto contra um gigante de futebol mundial. Eu sempre falo para os atletas, o confronto são de ideias de jogo, de conceitos. O meu time foi durante todo o campeonato gaúcho, até o primeiro jogo da final, eu tenho que tentar jogar. Se tiver que dar uma lambreta, ou procurar fazer uma jogada individual diferente, por que não tentar? Futebol, como eu falei, tem a plástica, tem, claro que tem, muitas vezes você é jogado só pelo resultado final, né? E não diz, muitas vezes, o equilíbrio ou situações que o seu time desempenhou ao longo do jogo. Eu sou a favor do futebol que te traz uma mágica, um futebol bem jogado. Claro que você não vai abdicar de se defender, como a gente fez também ao longo do jogo, né? Enfim, e agora, como eu falei, organizar, estudar de novo o que foi feito. E a gente tem uma grande oportunidade, um jogo ímpar na vida do Ipiranga, de todos aqui, para poder chegar dentro da arena, até diferente. São os momentos do jogo, do que o Lucas falou até no finalzinho do jogo, aquela confusão, expulsa o médico e o Luizinho sai, não sai. Enfim, ele falou, é melhor acabar, porque a gente faz o segundo, enfim, são... E esse que é o prazer do futebol, porque o futebol, além da parte técnica, tática, física, ele envolve a parte emocional também, de querer, de alguma maneira, intimidar o adversário. Mas o Grêmio e o Lucas, eles podem ficar tranquilos, que a gente vai lá, com o mesmo pensamento de time grande, porque é só dessa maneira que a gente vai tentar equilibrar o jogo e procurar surpreender, sei lá, 50, 60 mil pessoas num jogo decisivo, num jogo importante. E até a leitura desse jogo, ela me dá a perspectiva de pensar dessa maneira, porque o jogo se mostrou equilibrado, e por que não a gente ir dentro da arena e vencer? O Inter agora foi e venceu também. Eu acho que a gente tem totais condições de fazer mais um grande jogo.